Saiu a licitação, gente, para a duplicação da DF-250, é a pista sempre congestionada ali ao lado do Itapuã. A foto que você vê aí é do carro do seu White, que caiu na beira da pista durante as chuvas no ano passado. O acidente foi na via DF-330, na região, no Itapuã, conhecida como Fazenda Velha. Foi feito uma via, um desvio dessa via principal, só que o desvio também não passava. E aí o carro foi escorregando e caiu no atoleiro, e eu fiquei atolado lá. Essa é a mesma via do acidente, mas agora está asfaltada. É um quilômetro e meio de via até o córrego de Sobradinho. A mesma estrada liga a região rural, do Itapuã até Planaltina. O plano do GDF é levar o asfalto até a Rota do Cavalo. A nova estrada melhorada vai encurtar, em aproximadamente 8 quilômetros, o percurso de caminhões que fazem escoamento de carga na região. Essa região aqui é uma região rural, e ela vai receber caminhões, muitos caminhões. A 250 já recebe muito também. Então, é, vai melhorar bastante com a educação, pode ter certeza. Esse asfalto que resolve o problema dos alunos das escolas, resolve o problema dessa população. Nesta quarta, mais uma novidade para o Itapuã. O governo vai abrir uns envelopes da empresa que estará à frente da obra de duplicação da DF-250. A via é conhecida pela grande quantidade de acidentes. Ela contorna o Itapuã e vai ter vias duplas até o trecho de Sobradinho dos Melos. A obra que abrange aproximadamente 5 quilômetros tem um investimento de 16 milhões de reais. As obras da DF-250 devem ser finalizadas até o ano que vem. Nós vamos ter um impacto enorme no trânsito, não só da região do Itapuã, do Paranuá, mas também de todos os condomínios que cresceram aqui, abandonados nessa região. E nós vamos dar conforto, segurança para essas famílias que residem nesse pedaço de terra aqui, que ficou muito valorizado, diga-se de passagem. O movimento sempre muito grande lá na região do Itapuã e do Paranuá. Por isso, duplicação aí já era um pedido antigo, até já tinha projeto e agora foi assinado o processo para ter andamento.